Ah, ae Yuri, porra Yuri não dá atenção mano, chama esse cara aí por favor mano, ae Yuri, mais maneiro a música ou não? Então vou gravar outro, parceiro, ó Ô novinha eu quero te ver contente, não abandona o piro da gente Que no Elipa confesso tu tem moral, vinha aqui na favela Pra sentar, pra sentar, pra sentar no pau Não viado, é que não tô conseguindo ir Ae Yuri, não é esse beat, tem que ser um beat calmão né viado Ô novinha eu quero te ver contente, não abandona o piro da gente Que no Elipa confesso tu tem moral, vinha aqui na favela Pra sentar no pau Vinha aqui na favela, pra sentar no pau Pra sentar, pra sentar, pra sentar no pau Então tu pega o telefone, desbloqueia a tela Vai no seu contato e procura o número dela Vinha aqui na favela, pra ligar, pra ligar, pra ela Aê Yuri, porra Yuri não dá atenção mano, chama esse cara aí por favor mano, aê Yuri, mais maneiro a música ou não? Então vou gravar outro barça, ó Ô novinha eu quero te ver contente, não abandona o piro da gente Que no Elipa confesso tu tem moral, vinha aqui na favela Pra senta, pra senta, pra senta no pau, pra senta, pra senta no pau, pra senta, pra senta no pau, pra senta, pra senta, pra senta no pau Não viado, é que não tô conseguindo ir Aê Yuri, não é esse beat, tem que ser um beat calmão né viado Ô novinha eu quero te ver contente, não abandona o piro da gente Que no Elipa confesso tu tem moral, vinha aqui na favela, pra senta no pau, pra senta, pra senta, pra senta no pau Então tu pega o telefone, desbloqueia a tela, vai no seu contato e procura o número dela Pra ligar, pra ligar, pra ligar, pra ligar, pra ela, 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 pra ligar, pra ela Pra sentar no pão